Beleza então galera, voltando para o detonado e a revanche contra Elite 4 Bom, então vamos colocar agora o Hariyama na frente porque a gente vai ter nossa batalha, nossa revanche contra Elite 4 Glácea e ela vai usar pokémon de gelo, água e o primeiro dela é o Glady então vamos lá galera bom, o primeiro pokémon dela, como eu já falei, é o Glady então o Hariyama vai dar dano porque o Glady acho que também é Dark então vamos lá, Armitrust vai ser mais do que isso é só dar mais um e já era pro Glady aí, já era pro Glady bom galera, aqui eu percebi que o Armitrust é muito mais rápido que o Vital Troll então vamos lá bom, agora um Sleu bora mandar o Magnitrick bom, então vamos lá um Shockwave já era então já era pro Sleu Sleu, sei lá ele é muito bom pra água ele é muito bom pra água eu ia pegar um no Pulse Detonado só que eu precisava do Raylord pra poder pegar os Regis bom, então vamos lá mais um Shockwave aí no Sleu e já era o segundo, terceiro pokémon dela agora ela vai mandar um outro Glady com certeza e droga, não troquei o Magnitrick se você gosta bom, vou tentar o Thunder porque se o Thunder acertar, com certeza mata pela força do Magnitrick agora beleza então, já era pro Glady Whalen bom, então agora ele vai mandar o Whalen que é a última opção dela é muito bom e vamos lá eu poderia vencer no Shockwave mas eu vou tentar o Thunder só pra finalizar legal acho que agora vai aí então, com certeza já era pro Whalen 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 sei lá bom, então é isso galera vencemos mais um líder um membro da Elite Quasa e... agora como vocês podem ver a gente tá tão bom que não estamos nem precisando de o Restore ou Revive eu só vou colocar no máximo todos meus pokémons e Steven só por garantia bom então já vamos trocar o o Rayquaza pra frente que agora a gente vai ter nossa revanche contra o Drake que é o terceiro líder o quarto líder o último líder de Elite 4 então vamos lá bom então ele vai usar o dragão e o primeiro dele é o Salamence o Salamence ele é voador e fogo não, pera não tenho certeza não tenho certeza ele é voador não sei se ele é fogo galera mas eu sei que um golpe do tipo gelo ah voador e dragão então gelo é muito efetivo bom mas agora com o Rayquaza eu tenho o Outrange que é o que galera é um golpe de tempos ele vai ficar dando sem parar até que vai chegar uma hora que ele vai ficar confuso porém até ele ficar confuso ele já matou dois copiões vestidos do Rayquaza então o Flygon o Flygon vai ser tão efetivo porque ele é voador e grounder mas nossa é super recurso bom mas o Flygon se eu não me engano ele não é dragão não o Flygon é dragão voadora então ou voador é acho que sim não sei não galera mas eu acho que é dragão voador com a certeza bom como vocês podem ver o Rayquaza ficou confuso ai tá se machucando um pouco e se você ficar tentando forçar o voatrain dele tem uma hora que vai dar mas ele ainda vai continuar confuso no próximo round vai dar confusão de novo mas não tem problema porque a gente venceu 3 pokémon e pro próximo round eu ia deixar mesmo todos os pokémons com 100% de vida porque é contra o campeão Steven que foi quase perdido a última vez bom então seria teria sido mais esperto eu ter trocado mas eu não troquei então então vamos lá é não vou trocar não salamence mantém se vocês tiverem um de gelo aí vocês detonam 2 5 segundos como articulo aí mas daí teria que ter sido transferido então não é tão legal mas o red eyes é muito bom bom o trend acertou mesmo que ele confuso então já era pro salamence galera e também já era pro líder do último da elite 4 o drake bom então galera meu vídeo eu vou terminando ele por aqui tá mais curto mesmo mas aqui eu não sabia que eu ainda podia postar vídeo de pequeninos ainda não tinha não sabia mexer muito mas agora eu já entendi certinho bom galera então eu vou ficando por aqui e pro próximo vídeo o campeão do elite 4 Steven e falou o o o o o o o o